E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tá de boa? Tá de boa, moleque. Tá de boa, mulher? De boa. Tá de boa, Dentinho? Eu tô estressado hoje, rapaz. Tá bravo? Hoje eu tô bravo. Mano, hoje o negócio é o seguinte, a gente tá aqui no Lago Igapó de Londrina, num lugar bem movimentado, sabe? E passa muita gente caminhando, muito carro, e já faz muito tempo, porque a Letícia não vem aqui pra gente trollar a galera. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a XJ que tá ali estacionada, vai deixá-la ali no mesmo lugar, e a Letícia vai ficar do lado da moto. E a gente vai esperar passar algum marmanjo que resolva dar em cima dela. Não, Andrão. Vou tá ali pronto, vou atar. Mano, isso não é muito difícil, ter algum marmanjão dando em cima da Letícia, porque a Letícia é bonita, a Letícia é bonita. Os caras vêm secos, faz muito tempo já que a gente não faz esse vídeo aqui no canal. E hoje, eu trouxe comigo aqui o Danilo, nosso amigo Danilo Crespo, e o nosso amigo Dentinho. E eles vão estar junto comigo, o Danilo veio com a moto dele, e eu tô com o meu carro, o Dentinho vai estar junto comigo dentro do carro. Mano, se parar algum cara pra falar com a Letícia, a gente vai chegar, vai chegar causando, vai chegar causando. E mano, ele vai dar um gelo no cara. Rapaz, você vai pegar de fácil. Vai dar um gelo, o negócio vai ficar doido. Tipo, a gente não vai fazer nada com a pessoa, a gente só vai dar um susto, e depois a gente fala que foi uma pegadinha, que foi uma brincadeira e tal, né mano? Falar que foi um negócio mais de boa. Já faz tempo que eu não peço a meta de like grande aqui, então eu vou colocar uma meta aqui nesse vídeo de 250 mil likes. 250 mil likes. Fácil, fácil, fácil. Tem que carimbar o dedo no like hoje, vou adorar no like. Pega esse pedaço de vassoura aqui e bate no like, porque pra 250 mil, só vocês mesmos pra gente conseguir, galera. E lembrando também, pra quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá no Instagram. Segue lá. Beleza? Bom, agora, meu amigo, vamos lá, colocar você do lado da moto ali, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, vocês estão vendo, ó. A XJ já tá ali no jeito, o XJ tá ali, ó. E o Alt tá aqui também. E a Hornet do Danilo. E mano, então a Letícia vai ficar aqui e vamos começar isso aí, que hoje o negócio vai ser louco. Oi, moça. Oi. Tudo bem? Tô bem, e você? Tô melhor agora, né? É? Você assim, que essa moto aqui é sua? É minha. XJ. Top, né? Top pra caramba, meu. Você gosta de moto? Ai, amo, 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 amo. Que massa só tem essa, assim? Só. É massa, tá bom, né? Por enquanto, né? Por enquanto, tô. Tá bom, né? Demais. Legal, você tá sozinha aqui? Tô. É que eu acabei de tomar um cal de cana, esperando minha amiga chegar em casa. Que massa, meu. Ô, posso tirar uma foto da sua moto? Pode sim. Pode ser com você junto? Quer comigo? É, claro. Ah, claro. Ah, eu tô andando aqui de boa e encontro você, assim, que eu tô com a moto. Como que é seu nome? Meu nome é Luiz. Aí. Prazer, Luiz. Letícia. O prazer é todo meu. Você é namorado, Letícia? Não, eu sou solteira. Ai, que coisa boa. E você? Solteiro. Solteiro? Aí sim, hein? Melhor coisa, né? Tá à toa, só andando pra lá e pra cá? De boa, meu. Pode andar de moto, né? De vez em quando, com as meninas bonitas. Ah, meu. Isso aí, né? Tô esperando minha amiga chegar em casa, pra gente fazer alguma coisa também, mas tá demorando. O que você vai fazer hoje? Ah, não tem nada pra fazer, não. Demais, assim. E você? Nada também. Você tá afim de tomar um açaí? Meu Deus, acabei de tomar cal de cana. É? Sério. Ah, me acompanha lá, então. Não rolê. Tem que avisar minha amiga, então. Ah, chama ela pra ir junto. Vai, não sei, hein? Ô, louco, chama ela pra ir junto? Como assim? É, lógico, é. Não é que ela também tem uma moto massa, também, bonita igual você, assim. Ah, se tem uma moto massa, beleza. Ah, seria uma companhia legal, né? Ah, entendi. Você é solteiro mesmo? Eu sou, sério, né? Ah, claro, né? Não, você tá me enganando, não. Não, namorou pra quê, gente? Melhor ser solteiro, não é mesmo? Isso aí. Arrasou, né? Arrasou. Você mora por aqui? Eu moro, moro perto da barragem. Ah, eu também moro por aqui, pertinho. Ó, tá vendo a coincidência? É o destino. É o destino, né? Isso aí. Vamos fazer alguma coisa, então. Só vou avisar ela se ela vai querer ir com a gente ou não, tá? Sério mesmo? Aham, é sério, meu. Pra que perder tempo? Não é mesmo? Ô, nossa, eu não acredito. Vou ver se ela vai ou não vai. Você tem algum amigo se ela for? Ah, eu tenho, mas não queria chamar, não. Ah, você queria as duas mesmo? Opa. Ah, entendi. Safado você, hein? Pera aí, ela não tá me atendendo. Não, sem problema. Vou ver. Mas é isso aí, vamos bolar. Ah, me acompanha, a gente vai dar um rolê. É? Ver a cidade. Você já mora aqui já? Faz tempo? Já, já. Ih, meu namorado. Como assim, moço? Meu namorado. Meu, eu tenho. Você é um safado, você é vergonha. Dando em cima de mim. Não, ô, não. Eu falei que eu tinha sim. Eu não sei o que você é, moço. Pega ele. O que que tá acontecendo aqui? Ele deu em cima de mim. Mentira, mano. Sim. Você tava dando em cima da namorada. Safado. Tô até nervosa, olha isso aqui. Tô até nervosa, tô tremendo. Cala a boca todo mundo. Quer saber? Quer saber? Vou arrebentar esse maluco. Pega ele. Pega ele. Oi, tudo? Muito bom, hein? Obrigado. Top, né? Macio de moto, né? É. Top, né, TJ? Tô de cara, hein? Qual que moto é? TJ. TJ, Nintendo de moto. J6. Não sei dirigir. Sabe pilotar, nada? Não quer me dar um tutorial, não? Olha só. Mão chegou, já tá pedindo um tutorial. Isso é, né? Caramba, olha esse verde todo o Fusca. Tem essa zona azul que fica verde com você, assim. Tô de cara, tô de cara, tô de cara. Valeu, né? Tanto bonita a moto, quanto a dona. É, tô até sem graça. Como que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos? Carlos, vem aqui, Carlos. Deixa eu me apresentar. Qual que é o teu nome? Letícia. Letícia Bebedo. Letícia, tudo bem? Prazer. Oi, Letícia. E aí, o que você tá fazendo? Tá à toa? Tô à toa, hein? Tava à toa aí. De repente, eu vi esse verde todo, a tua calça. Ficou meus olhos, assim. Essa moto, então, de repente, fez um conjunto, assim, calça. Ficou tudo... Gratidão, viu? Gratidão. Ah, é bem tudo combinando, né? Calça com capacete, é assim mesmo. Tem outra coisa combinando aí. O quê? Tem um capacete sobrando aqui, hein? Nossa senhora. Como é que a gente faz? Você é solteiro? Solteiríssimo. E você? Solteiríssimo. Eu também sou. Chegou todo, todo, tô até... Estão. Tá afim de fazer alguma coisa? Você é bem direta. Não, eu tô. Estou afim de dar uma volta nessa moto, fazer um tutorial. Eu tô um pouco de vergonha, mas... A gente pode fazer um tutorial, o que você acha? Tutorial? Tutorial de comigo. Eu queria aprender a dirigir moto, entre outras coisas. Ah, entendi. Você quer que eu te ensine. Sim, claro. Ah, entendi. Mas você tá à toa, não vai fazer nada? Tá afim de dar uma volta comigo? Você é solteiro, né? Você, pelo amor de Deus, eu não quero encrenca pra mim. Imagina. Pelo amor de Deus. Se eu não fosse, eu ficaria solteiro na hora também. Ai, tô ficando até sem graça. Mas tá bom então. Vamos dar uma voltinha e eu te ensino como que anda. Como pilotar. Vamos lá. Beleza? Vamos. Então tá. Vamos. Só vou avisar a minha amiga aqui, porque eu ia pra casa dela, né? Vou falar pra ela que agora eu encontrei um gatinho, que eu vou dar uma voltinha com ele. Não, tira. Deixa eu colocar certinho você. Coloca. Pera aí. Tem que colocar com delicadeza. Ah, tá. Tem que ser delicado, né? Deixa eu ver. Você é minha amiga aí. Olha que essa moto aqui é. Ai, minha amiga não atende. Deixa eu colocar. Tem que ser comigo. Pelo amor de Deus. Meu namorado. Meu namorado. Ai, amiga. Nossa, que couro maravilhoso é esse que você vê nesse banco? É essa cara. É fala. Pra mim, não. O que tá acontecendo? Calma. Que estresse é esse? Para de se fingir de gay. Gay? Menina, você tá conversando com gay? Meu, para. Eu não tô entendendo. Para de ter vergonha. É mulher elástica isso aqui? Pelo amor de Deus. Fala, é verdade. A make dela. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Presta atenção, presta atenção. Vai meter a louca pra cima de mim agora? Tá louca descompensada essa menina? Para com isso. Mike, ele tá mandando em cima de mim até agora. Para de ser falso. Eu tava enlogando em cima de mim até agora. Eu tava enlogando em sua beleza, tá? Fica de boi, fica de boi, fica de boi. Pelo amor de Deus. Fica de boi, senão vai arrebentar. Eu não tô acreditando. Pega ele, Mike, que ele tá sendo falso. Cadê os direitos humanos? Vou denunciar. Eu vou, eu vou. Uma fobia, cedo. Caralho, seus povos. Falei, falei que ela é mentira. Falso. Ai, que ser vergonha. Oi, tudo? E com você? Tudo também. Tava passando aqui, daí eu achei vocês bonita. Ah, vocês, a moto e eu. Entendi. Você tá passeando só? Só. Entendi. Como que é seu nome? É, Thiago. Prazer. Prazer. E aí, tá à toa? Toa. Entendi. Tô procurando algum lugar pra ir, assim. Não sabe de algum lugar. Mas se pra... Você não é daqui? Não. Ah, não é? Ah, Londrina tem bastante coisa pra fazer. Top. Bom, eu sei sim. Você tá à toa? Não vai fazer nada? Você não namora? Não namora. Não? Solteiro. Solteiro mesmo? Sim. Tem certeza. Não mente pra mim? Eu não gosto de confusão, é sério. Não, eu não sou um cara de fazer muita confusão, né? Você é tranquilo? Sou. Não gosto de barraco? É. Ah, eu também não. Nossa senhora. Bom, eu sou solteira. Você também é solteiro. Os dois tá à toa? Não quer dar uma volta? Quero, aceita. Aceita? Porque eu tô aqui, tava esperando uma amiga minha, ela me deu o bolo. Então, nada melhor, né? Pode ser, sim. Vamos, sei lá, em algum lugar de boa. Pode ser? Beleza. Beleza? Você curte? Já andou de XJ? XJ ainda não. Não? Já pilotou uma? Já melhor. Não? Mas você curte moto? Eu não. Então tá, você vai na garupa hoje. Vai andar pela primeira vez. XJ. Então, eu vou ligar pra minha amiga e vou falar que ela não precisa mais vir, tá bom? Vamos dar um rolê nós dois, então. Né? Se conhecer um pouquinho melhor. Você é quietinho, você é tímido? Sou um pouquinho tímido. Ah, entendi. Esperar um pouquinho. Minha amiga não atende? Ah, mas não vamos ficar esperando não, já vamos indo, né? Nossa, meu namorado, meu namorado, meu namorado. Meu, safado, você é vergonha, anda em cima de mim. Corre não, velho. Seu abusado. Abusado. Ai. Calma aí, calma aí. Ô, 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 ô. Pera, pera. Pera, pera, pera. Tá de boa, tá de boa, mas tá gravando a pegadinha. Nossa, meu. A câmera lá, ó. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo, relaxa, relaxa. Só pra dar um suco, ninguém bater no canal. Pegadinha ali, ó. O canal ali, ó. Mas se é bitinho ali, ó. Ô, relaxa, relaxa. Cara louco, meu. E bom, meu Deus. Tô tão nervoso com esse último cara, que o negócio tá até caindo aqui, ó. Mano, o negócio hoje foi louco, foi engraçado também. Gente, foi demais. Que um viadinho. A Letícia falou que ele chegou conversando com ela todo macho, foi isso? É, eu não entendi nada, gente. Nenhum preconceito, viu? É. Mas, tipo assim, sei lá. Pelo que a Letícia falou pra gente aqui, galera, o cara chegou nela dando ideia. Isso aí eu não vi ainda, porque eu não assisti o vídeo. Mas, na hora que a gente chegou, chegando de carro e de moto... Ele ficou meio... Ai... Ele acabei de sambar, né? Ele afinou a voz, ele afinou a voz e o cara... Não, eu não acreditei, eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Eu já achei que era trollagem comigo. Aí eu falei, não, não é, não, gente. Que loucura que foi esse vídeo hoje, galera. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. A meta de like é bem alta, então. Vamos, cara, embora do like. Meu, merece. 150 mil like, beleza? Beleza, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri